E daqui a pouco o Folha vai ter que fazer alguma coisa, até se é um bom passe à desbarcação de Frederico Maciel com os jogadores do Porto a contestarem o fora de jogo, Maciel no cruzamento e ali um corte inextremes na hora H para evitar o segundo gol, ainda Lameira no tiro e gol! Gol! É um gol espetacular do médio, o capitão João Lameira, bola na gaveta, 2-0 para o Torriense. É um grande golo. Grande golo. Colasso no Manuel Marques, 2-0 para o Torriense com Lameira a colocar a bola na gaveta. Um espelhante remate do João Lameira tem estado a fazer um jogo grandioso. É verdade, extraordinário. Muito bom, muito bom da forma como tem recuperado muitas bolas, da forma como faz jogar a equipa e depois neste lance a demonstrar a capacidade de remate que tem.